E aí? Como é que cês tão? Sejam muito bem-vindos ao vlog de Ardolino do Nenê Naquele momento que eles vivem com a conversa de espiritualidade, espiritualidade, inclusive de imagem e todas essas coisas Então vamos ver o meu nome nesse vídeo de maluco É sempre sem edição, sem corte, sem porra nenhuma E aí, criançada? Dia 20 de dezembro, o ano está acabando Então o contágio é agressivo aí Pro ano Novo chegar Quem já tá de férias, levanta a mão aí, hein Eu não tô, né? Cês sabem A empresa é minha, então eu vou trabalhar Já tive até algumas coisas aqui que talvez entrem Entre Natal e Ano Novo Ah, mas é assim que é, né? O Dedes já tá de férias O Dedes eu já deixei de férias Porque sim Porque sim Né? Porque Não tem o que fazer nas empresas Nesses tempos assim Então, mano, vem férias pro Dedes E tamo mais aqui E vocês aí? Como é que tão? Bom, eu vou Rapidamente Hoje Porque eu tô meio com preguiça, na verdade Meu computador não tá ligando Sei lá por quê É... Eu fui dormir bem tarde ontem Hoje eu acordei mais tarde São 10h40 agora, se não me engano É... Eu costumo gravar o vlog às 9, né? Então provavelmente isso aqui vai subir atrasado Mas foda-se Vamos pras perguntinhas de vocês logo, vai Eu acredito que a pergunta passada que eu parei Foi sobre o terror, né? Vamos lá Nino, qual a sua opinião sobre bandas? Não, essa eu já li Olá Nino, sempre leio as pessoas dizendo que fazem em torno de dois ou mais rituais de banimento por dia Gostaria de saber se o banimento dura pouco tempo Ou se há necessidade de ficar fazendo isso para fortalecer mais Pessoa querida do meu coração Geralmente as pessoas que falam que fazem banimento, mais de um banimento por dia Que fazem... Eu sou um deles, né? Faço mais de um banimento por dia, etc e tal A gente entende o banimento como uma forma Deixa eu colocar essa câmera mais pra cá Como uma forma de... Harmonização energética, digamos assim O banimento ele tira as energias todas de você Ele te neutraliza para que você consiga se preencher com energias do jeito que você quiser, tá? Além dele também barrar energias de espíritos que estão próximos a você Não é que o banimento dura um pouco É que assim, você tá... Você é o copo de café com leite aqui Aí você faz um banimento Que é você colocar o café com leite no micro-ondas e esquentar Você tira o café do micro-ondas e deixa ele na temperatura ambiente Com o tempo ele vai perdendo calor para o ambiente, certo? É a mesma coisa O mago, ele vai se bagunçando energeticamente Porque todo mundo se bagunça Só que o mago tem certas coisas além Faz certas coisas além do que todo mundo faz Então ele precisa estar em equilíbrio E ele tá mais propenso a desequilíbrios, na verdade Porque ele trabalha com energias o tempo inteiro Então o que ele faz? Tá se sentindo desequilibrado? O banimento se equilibra de novo É isso, tá? E aí você com o tempo vai se harmonizando o ambiente Você vai realizando suas práticas E vai se negativando, positivando Ganhando, perdendo energia E assim sucessivamente sucedendo sem cessar Então você vai fazendo o banimento Não é que o banimento dura pouco É que você se harmoniza ao ambiente Não tem como, né? Além do banimento, isso é uma ótima prática também Como você disse aqui Olá Nino! Poderia falar mais sobre magia draconiana? Brother! Existem na verdade dois tipos de magia draconiana Que ganhou esse nome Eu não tenho como falar de nenhuma das duas, na verdade Mas é assim Uma magia draconiana É a magia dos dragões Dos dragõezinhos Que é um pessoal quase wicano Que eles entendem que os dragões São seres ou alguma coisa do tipo São entes metafísicos, mais precisamente E eles utilizam a energia desses dragões Pra fazer seus feitos lá Então eles tratam os dragões como um wicano Por exemplo, trataria gnomos, elfos e doentes A outra magia draconiana É uma escola muito particular de magia Que leva em conta os demônios Mas não é a Goetia Leva em conta Lúcifer Lúcifer como sendo o grande dragão A partir da história da grande serpente bíblica Que aí ele poderia ser até identificado Se rapidamente falando Grosseiramente falando Como o satanismo Ou como o lúciferinismo Então existem esses dois Eu conheço esses dois tipos Talvez existam mais Porque a gente está sempre saindo coisas novas por aí Mas no fim das contas É um culto a entes espirituais Entes metafísicos Pra ser mais preciso E é isso Lendo o Cavalho Eu tive dificuldades de entender Mano, meu computador não inicia Eu acho que ele levou tanta paulada Esses últimos dias Ontem foi um dia que eu fui dormir também Na verdade eu deitei às 3 Mas eu só consegui dormir às 5 Lendo o Cavalho Eu tive dificuldade de entender O que seria plano mental superior Plano mental inferior O que eles são Pode falar um pouco sobre eles É verdade que os chakras residem No plano mental inferior Grande abraço Cara Eu nem gosto de falar sobre isso Porque isso é tão chato Tão difícil Tão ilógico Irracional Quer dizer Existem algumas pessoas Que elas dividem Elas tentam pegar A constituição humana E dividi-la em pedaços Como a gente não sabe Por exemplo O que é mente ainda E naquela época Tão pouco Algumas pessoas Dividiram Características da nossa mente Em partes Tá Hoje em dia Por exemplo Eu não sei que Disciplina da ciência Divide a inteligência Em duas Que é a inteligência objetiva E a inteligência subjetiva Tem outros lugares Que dividem a inteligência Em vinte Em sete Isso da própria academia São coisas que não são comprovadas Mas estão em Em vias de estudo Então você tem a inteligência emocional Inteligência racional Inteligência musical Inteligência interpessoal Essas coisas todas Da mesma forma que isso acontece hoje Nas escolas Mais adentradas Na psicologia No passado As pessoas também Tentavam entender A constituição Desse negócio Que a gente chama a mente A partir de vivências Metafísicas Então eles falavam Que a gente tem A inteligência Plano mental superior Que seria um plano mental Mais próximo do divino É quase A árvore da vida Sabe Se você pegar a árvore da vida E pegar a definição Da cifirotes Você vai ver que É meio isso Você tem lá O seu corpo Que é Malcute Que alguém Algumas pessoas ainda Dividem em quatro corpos Eu não vou falar os nomes delas Porque eu vou falar errado Mas tem lá Você tem a A primeira cifir Ali embaixo Que algumas pessoas De Pelena Blavats Dividem-se em quatro E aí você começa A adentrar nos planos Mais mentais Quanto mais pra cima Mais você estaria No mental superior Quanto mais pra baixo Mais você estaria No mental inferior É meio isso A grosso modo Tá Claro que isso é Altamente relativo Altamente subjetivo E nada comprovável Né Então É uma coisa Meio de você Acredita Porque Por gosto Assim Sei lá Eu mesmo Não levo isso em conta Cara Eu acho que isso daí É dificultar uma coisa Que não precisa ser dificultada Sabe Sim A gente sabe Que a nossa mente É compartimentada A gente sabe Que existem Especializações Vamos dizer assim De cada parte Da nossa mente Que alguns desenvolvem Mais um ponto Outros desenvolvem Mais outro ponto Mas eu acho Que você tentar Bater assim E ainda mais Com relação A Estudo de magia Eu acho que Não Não vai te levar A lugar nenhum Sabe Mas Na minha visão É isso Beleza Espero que eu tente Te ajudar De algum jeito É verdade Que os chakras Residem no plano Mental inferior Então Resideriam Porque na verdade Esse plano Mental inferior É o plano Que tá mais perto Do corpo Se você for pegar Por exemplo Que talvez Fique mais próximo A nossa Linguagem do dia a dia Se você for pegar O espiritismo Você tem o corpo material O perispírito E o seu espírito Você Espírito Então você tem o corpo O mental inferior Onde estão os chakras Os nadis E tudo aquilo E o espírito Entendeu É meio isso Seria isso Seria o que não é espírito ainda Ou o que é O que tá fora da materialidade Mas muito perto da matéria Isso é seu mental inferior O mental superior É o que tá Fora da materialidade Longe da matéria Seria isso Em grosso modo Pô Finalmente Meu computador Iniciou Tudo bem Nino Tudo bem E você Como é que tá Desculpe Sobre a pergunta anterior Que estava sem sentido Qual a relação Ou se existe Alguém me perguntou A respeito de um rio Eu li aqui pra vocês Essa pergunta E eu não soube responder Porque eu não entendi O que o cara tava falando Porque ele falou Que sonhou com o rio Aí me perguntou Qual que é a religião do rio Ou a religião Que leva o rio em conta Com relação à morte E aí eu não soube Porque tem várias Enfim Mas agora ele tá especificando Qual a relação Ou se existe relação Do rio Sanzo Da tradição budista E o véu do esquecimento Da tradição espírita Obrigado Eu não estudo muito A tradição budista Porque eu acho muito Mas o que eu sei Do rio Sanzo Seria como o rio Caronte Que é aquele rio Que faz a divisão Entre o mundo material E o mundo espiritual Embora Você já esteja Espiritualmente morto Isso daí eu acho Que é um pouquinho Da herança do Egito Talvez Eu não tô falando Do rio Sanzo Mas mais pra Grécia Porque os gregos Eles dividiam a morte Em duas partes Os gregos não Os egípcios Dividiam a morte Em duas partes Que era Quando você morria Você tava morto Tava na vida espiritual Mas você só Só era realmente Não Quando você tava morto Você tava morto Você era alguém Que tava vivendo Em algum lugar Morto Você só vivia Na vida espiritual Quando você pesava A peninha Com anubis Com o deus O rio Sanzo É o seguinte Pelo que eu lembro Do rio Sanzo É um rio Que divide a vida E a morte Então as pessoas Quando morrem Vocês vão ver Como é parecido Com a divina comédia As pessoas Quando morrem Elas vão Até esse rio Sanzo Em algumas mitologias Até tem Um barqueiro Que vai levar A pessoa Pra vida espiritual Pro Valhalla Deles lá Inclusive ainda É tradição No Japão Em alguns lugares Que são budistas De colocar Seis moedas Junto com um morto Pra ele poder pagar O barqueiro Que é a mesma história A mesma história Dos nórdicos A mesma história Dos gregos A mesma história Dos Que depois Dante trouxe Pra gente Não tem A mesma Função não Cara Porque na verdade Até onde eu sei Posso estar enganado Mas o rio Sanzo É uma rota de ida Não de volta Então o rio Sanzo Seria Um lugar que você Passa Pra chegar No mundo espiritual E não um lugar Que você retorna O véu de esquecimento Espírita Que eles falam No espiritismo É que faz você Perder a sua memória Né? Eu não sei Agora você me pegou Eu não sei Se o rio Sanzo Tem essa história Da volta Tá? Até onde eu sei Não Até onde eu sei Ele só vai Pelo rio Sanzo Mas aí Eu já não sei De verdade Tá? Mas dependendo Da forçada Que você der Aí você consegue Estabelecer relações O meu único Incômodo é isso Que o rio Sanzo É pra quando o espírito Vai E o véu de esquecimento É pra quando o espírito Vem São caminhos Em direções opostas Mas E aí Nino Espírito senta Em um ambiente Como nós sentimos Tipo temperatura Cheiro Som Etc Brother Eu acho que não Porque eles não Têm matéria Até onde se imagina Até onde se imagina Eles não têm matéria Então acho que eles não sentem Talvez eles sintam as coisas Mas não da mesma forma Que nós Entendeu? Assim como por exemplo Mosquitos provavelmente Sentem dor Mas não da mesma forma Do que nós Já que eles não têm Terminações nervosas Como nós temos Né? Ou plantas Por exemplo Elas provavelmente Pensam E sentem dor Ah Veganistas Né? As últimas pesquisas Feitas nesse campo Dizem Estão muito certeiras Ainda não está confirmado Mas estão muito certeiras De que plantas Sentem dor E plantas Pensam Né? Só que a gente não pode Falar que elas pensam E sentem dor Como nós Porque elas não têm Neurônios Né? Mas Algum tipo de interação Nesse sentido Eles devem ter Eu fico me perguntando Às vezes Nada contra Veganismo Nem nada disso Inclusive eu acho Que é uma doutrina Uma doutrina Não Uma filosofia bem bonita Eu não conseguiria Mas eu acho Que é uma filosofia bem bonita Mas Eu fico me perguntando Porque a grande desculpa Da maioria das pessoas Veganas Ou vegetarianas É que eles não comem Nada de origem animal Porque Isso causa Sofrimento Aos animais Agora Estão descobrindo Que as plantas Também sentem dor Então O que Vai ser Desculpa Agora A desculpa Não O argumento Né? Mas Bonito Qual vai ser O argumento Agora Porque por causa De dor Então Também Não pode comer Planta né? Bom Oi Tudo bem Nino? Tudo Sou inscrita Recente Tenho assistido O máximo possível Dos vídeos Obrigado Pessoa Muito obrigado Nome Ser bem Vinda Indica para os seus amigos aí Mesmo que seja para me zoar Estou gostando muito, tem uma pergunta Nós podemos de alguma forma Perdermos a energia vital que há em nós De uma forma tão rápida Ao ponto de acharmos que estamos morrendo? Te pergunto isso Passei por essa situação Estava sentado em casa quando na altura do meu coração Se formou um redemoinho que aumentava de tamanho Conforme se afastava do meu corpo E a impressão que tive era como Ele girasse ao contrário Do que deveria ser Não tive respostas nos lugares Que procurei ajuda para me recuperar Agradeço por responder E me desculpe pelo texto corrido Sucesso ao canal E boas festas Boas festas, pessoal Obrigado pelo carinho De verdade, se você gostou do canal, curte e compartilhe com seus amigos Cara, é possível sim a gente perder Energia desse jeito, tá? Mas É possível, inclusive Segundo as literaturas que tem por aí É possível, inclusive A gente perder energia A ponto de morrer mesmo Tá? Eu nunca vi acontecer Mas eu já me senti Esgotado o suficiente Para desmaiar Algumas vezes Não foi uma só Eu recomendaria você ficar de olho Se isso acontecer de novo Eu acho que você devia procurar um lugar Que possa te ajudar, tá? Só que é assim Os melhores lugares não vão te ajudar de cara Vou dar uma de Mestre dos Magos, né? Os melhores lugares não te ajudarão de primeira Vão requerer de você certas coisas Certas Certas Disposições Certas Negações E você nem vai saber Que você está aprendendo A trabalhar isso aqui Tá? É sério É sério mesmo, tá? Eu acho que você precisa continuar acontecendo isso Porque às vezes é uma coisa do seu próprio corpo Deu uma queda de pressão E aí você alucinou um pouquinho Porque isso acontece, tá? Isso é normal Eu não estou te zoando Então eu não estou te zoando Isso acontece Quando você perde Quando a sua pressão cai bastante Você dá uma alucinada Eu quando desmaio às vezes, por exemplo Eu desmaiava muito com injeção Meus pais tiram salvo de mim até hoje por causa disso Eu não sei o que aconteceu comigo Eu não tinha medo da injeção Eu tinha até curiosidade de ver Mas o fato da agulha adentrar a meu corpo Mano, era batata E aí você vai falar Mano, você tem um monte de tatuagem Pois é Só que eu não sei o que aconteceu comigo De verdade Até um dia que eu falei assim Caceta, eu já sou adulto Não posso ficar com essa merda Pra você ter uma ideia Eu fiz tratamento de espinha Eu tenho a cara toda esburacada aqui Porque eu tinha espinha pra caralho na adolescência Eu sou nerd E aí eu tinha que tomar aquele tal do Rocutan E eu tomava uma dose alta Tomava dois comprimentos por dia Então todo mês eu tinha que ir no dermatologista E fazer exame de sangue Pra ver como é que estavam as coisas Porque eu tinha Eu tinha fator de cura mutante Aí Todo mês As meninas do Do ambulatório que eu ia fazer os exames de sangue Eu até sabia Já me colocavam deitado Porque eu ia desmaiar Era ponto pacífico Aí um dia eu falei assim Mano Eu já sou adulto, cara Eu não posso ficar desmaiando desse jeito, né? Quer saber de uma coisa? Eu fui numa dessas campanhas Acho que era da febre amarela Que um tempo tava atuando aí Tava todo mundo desesperado Tava tomando vacina de febre amarela no metrô Aí eu falei Eu vou tomar essa porra no metrô Porque aí, né, mano Se eu desmaiar é mó mico, né, velho? Aí eu fui no metrô Tomei a injeção Minha cabeça tonteou Assim Mas eu não desmaiei Porque lá Não vou desmaiar Não vou desmaiar Não vou desmaiar Aí de lá pra cá Eu não tenho mais desmaiado Assim, minha pressão cai bastante Quando eu tomei Tem algumas enfermeiras E ficam até preocupados Minha pressão cai bastante Então eu Quando cai bastante Eu dou uma alucinada Dou mesmo De ver coisas, assim, sabe? É muito louco Então às vezes Pode ser isso Às vezes caiu sua pressão Por algum motivo Deu uma queda repentina E você deu uma alucinada Também, tá? Não estou descartando O outro lado Estou falando que Isso é uma possibilidade Mas dado tudo isso Você tem que procurar um lugar E o lugar que você procurar Ele não vai te atender de primeiro No seguinte De dar uma receita Pra você resolver isso Você vai ter que aprender Muita coisa Pra chegar a resolver isso Se isso for realmente Alguma coisa Assim, tá? Porque nada que vale a pena Vem de graça E nada que vale a pena É rápido Beleza? Bom, é isso, né? Acho que é isso Então é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham Uma ótima quarta-feira I think E um ótimo Não, eu não vou desejar Um ótimo Natal não Porque a gente vai se falar Até o dia Até o fim dessa semana A gente se fala com certeza Beleza? Espero que vocês tenham Uma ótima vida E tchau